Tá, bom, tá pronto. O hack super desenvolvido já tá instalado e vai ser impossível ser identificado. Nem o Ned consegue identificar esse aqui. Caramba, eu me superei, mano. Sou mais inteligente que o Ned agora. Se não tem ninguém querendo me olhar aqui pra saber de onde é que eu tô saindo, vou sair aqui por trás, mas ninguém vai saber mesmo, porque eu tô da volta. Você é louco, tio, vou sair por aqui. Quando os caras vejam, já tô lá no negócio, mano. Beleza, tranquilo. Tem uns caras andando com uns caminhão aqui na rua também é meio chato, né? Me atrapalha. Ah, ei. Já voltou, pequenininho. A gente marcou, não marcou? Cadê sua namoradinha? Eu tô bem com você. Aqui onde? Nossa, tá lá no fundão. Sério, daqui que meu acordo não é com você não, parceiro. Quem tá no comando é ela. Tá aí o que você queria. Cadê minha irmã? Tudo bem. Você trouxe o outro notebook? Trouxe. Tá aí lá, conecta essa porcaria de uma vez aí. Então vamos usar o seu, porque esse aqui tem mais arquivos. Vai. Conectem. Eu quero minha irmã de volta. Todas as informações que vocês queriam do Batman, do Flash, dos heróis aí, tá tudo aí. Tá, parece que tá tudo certo. Perfeito. Hum, cadê minha irmã? Então tá. Você vai ter a sua irmã de volta. Quando? Mas a gente não pode salvar o diabado. Então, você vai ter que ficar esperando. Eu quero minha irmã. Ou eu quero minha irmã. Não, tá bom, velho. Tô esperando. Tô esperando. Não, é por precaução. Essas flechas que eu ataquei no Coringa agora. Vocês têm uma hora pra me trazer ela ou ele vai desmaiar aqui e eu levo ele pra base. Deixo ele preso. Ele é engraçado, né, Coringa? Tem certeza que vai... Tem certeza que você quer arriscar? A gente já vai trazer sua irmã. Tem uma hora. Vai, você fica. Vixe a ele, Coringa. Eu vou lá pegar ela. Você fica. Vai pra parede. Encosta. Quietinho aí. Você está no meu território. Fica aí. Eu quero tomar mais uma. Você fica quietinho que é melhor. Pera aí, Coringa. Vamos ficar aqui juntinho. Pronto. É bom se sentar mesmo. Só esperar ela trazer agora. Caramba, hein. Sua namorada tá demorando demais, hein. Na real. Eu também tô achando isso. Meu Deus. Manu. Eric. Desce aqui. Ai. Você tá bem? Caramba. Cadê a Harley? Nossa, eu tô... Tô bem. Eu pensei que eu nunca ia sair de lá. Cadê a Harley? Cadê a Harley? Cadê a Harley? A Harley? Cadê a Harley? Ah, ela parou no meio do caminho pra conversar com o Flash, porque ele parou a gente e daí eu falei que eu ia vindo. E ela só me explicou onde era e daí eu achei... Ih, parceiro. O que é isso, cara? O cara é ignorante, mano. Não, não. Ele vinha atacando essas bombas lá na base. Vem, Manu. Vem, Manu. Vambora, vambora, vambora. Vem. Sobe. Bem boa. Caramba. Vamos pra base, rápido. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Mas tá tudo bem, então? Tá, tipo, eles não machucaram, não fizeram nada. Eles só queriam que eu passasse informações, mas relaxa, eu não passei. Relaxa, eu passei. Você passou informações pra ele? É, eu posso poder te soltar, mas relaxa. Eu já te explico. Realmente você entra aqui, coloca essa roupa aqui e não tira mais. Tá, tá, tá bom. Pega esse arco, esse negócio, não tira mais. Tá bom. Tá bom, eu vou olhar pra cá e você põe a roupa, vai. Rápido. Tá. Ai, meu Deus do céu. Caramba. Pronto? Pronto. Pronto. Nossa, e aí? Cadê a roupa? Ué? Tô com a roupa. Ah, não, calma. Não, você tá com a roupa de baixo. Isso, agora você tá com a roupa de cima. Tá, pega o arco também, pega esse negócio, não tira mais. O que que é isso? Nossa, tive a impressão que eu tinha visto o Ned na base. E aí, galera, eu tô aqui mesmo. Cara, o que que você acha que é apontar nessa base, mano? Some daqui, vai, vai. Some daqui. Tá louco? Como assim, cara? Eu trabalho aqui. Que trabalho aqui? Você tá caliquíno e com o Curi que trabalha aqui, velho. Tá pedindo pra tomar flechada na cabeça agora, né, mano? Não faz isso, senão eu vou morrer. Ah, meu pai do céu, cara. Eu nunca pensei que você que ia fazer isso, que ia ajudar eles a me segurar. Vocês sabem que eu tava trabalhando com eles porque eles falaram que se eu ajudasse sua irmã ia morrer, né? Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Dane-se, não tô ligando pra isso. O que importa é que a gente vai ter uma forma de achar eles. É, eu acho que eu já sei como achar eles. Aquele pendrive que você deu lá, eu passei um monte de informação do herói pra ele. Ajudou. Eu passei muitas informações de heróis pra ele. Só que são informações falsas. Você passou as informações de herói? São informações que vão ser auto-destruídas daqui a pouco. E eu instalei um hack, desenvolvi um hack super potente que vai se camuflar nos arquivos e vai... Automaticamente já ligou um rastreador onde a gente vai conseguir identificar onde eles estão. Tipo Zeus? Tipo Zeus. Ah, é um... Tipo isso. Tá assistindo muito Velocity Furiosa, mas é tipo Zeus, assim. Porque eu sou o cara, mano. Respeita a minha história, velho. Na real, mano. Você acha que eu era burro, né? Nossa, receba essa, mano. Nossa, você achava demais. Ah, em todo caso aqui... Eu sou mais inteligente que o Ned, mano. Meu Deus, tô me sentindo cara, velho. Na real, mano. Em todo caso... Fala nisso, precisa de um carregador pro meu celular, que estragou também. É, tá. Eles me prendiam num... É tipo uma espécie de negócio. É uma espécie de algema tecnológica. Mas era muito fácil de hackear, então eu consegui hackear. E caso não dê certo esse seu rastreamento de hack, eu apaguei todas as informações dos computadores dele e botei o rastreador dentro do HD. Beleza, então... Sabe o que a gente vai fazer agora? Eu vou ficar aqui, né? Que você não me deu minha arma de volta. Vistam-se. E vamos encarar esses caras agora. Mas eu não tenho nada. Agora você tem. Ah, agora eu tenho. Vistam-se, Ivão. Coloca uma máscara. Para de andar com esse óculos. Tá. Você tem que ter uma roupa. Aqui é aquela roupa que eu te dei. Cadê? Fica, Pri. Então, põe a roupa inteira. Tá, vou ter que colocar só a calça porque eu não tenho a bota e eu preciso ficar com o jetpack. Toma, Pri. Obrigado. Agora sim. Então vamos, galera. Vamos achar esses dois e... Passa a cidade e vai voltar a ser calma. Uhul! Se quem tá chegando aí... Aê! Nossa, eu não aguentava mais a voz da Alequina. Vamos. Vamos.